Olá meu povo, agora eu vou trabalhar a florzinha do passarinho Essa florzinha que eu não sabia o nome dela Mas o nome dela é esponjinha rosa Esponjinha rosa Vou fazer logo essa aqui atrás e depois a gente faz a outra que está do lado direito Vou fazer logo essa do lado esquerdo Eu vou começar aqui usando um pouco de branco Mas eu nunca uso branco sozinho Eu sempre uso branco com um pouco de outras cores Eu vou pegar aqui uma quantidade de branco E vou aproveitar e vou dar um toquezinho aqui no amarelo Eu vou colocar aqui branco com um pouquinho de amarelo Vou pegar aqui mais branco Um pouco de azul ou de verde Vou pegar aqui um pouquinho de azul E um pouquinho de vermelho Pronto, branco, azul e vermelho Sempre dá um tom meio cinzento, tá? E agora eu vou trabalhar essa parte da esponjinha Esponjinha rosa O nome dessa flor é esponjinha rosa Eu não sabia essa flor Inclusive fez parte, né? Da minha infância Eu brinquei muito com essa flor Mas eu nunca questionei o nome dela Nunca perguntei Na verdade eu nunca liguei muito pra nome de flor, né? Acho que eu sabia o que as pessoas diziam Mas eu nunca me interessei muito em saber o nome de flor Eu só estou me interessando agora Mas nunca me interessei Estou colocando logo essa parte branca aqui do meio Da esponjinha Inclusive eu achei lindo esse nome, tá? Gostei muito desse nome, dessa flor Esponjinha rosa Que legal, né? Muito bonito Mas eu não sabia Essa flor, ela concentra um pouco de Que tem nas flores, né? Aquele melzinho das flores Que o beija-flor, ele é atraído Por esse melzinho E essa planta, ela segura esse Esse melzinho aqui no centro dela E aí atrai os pássaros que gostam de néctar, né? Desculpa, não é melzinho não É o néctar Eu queria lembrar da palavra néctar O néctar das plantas Por isso que ela atrai essa ave Porque essa ave, ela se alimenta desse néctar Assim como os beija-flores Se você deixar na sua varanda Aquelas florezinhas de plástico Com um pouco de mel dentro E água com açúcar, né? Como o pessoal faz Você também vai atrair esse tipo de ave aqui Porque ela É uma ave que se alimenta do néctar das plantas Das flores principalmente Então vai ser atrativo pra ela Claro que ela não consegue competir com os beija-flores né Principalmente o azul né O azul, o azul do rabo de tesoura Porque ele, ele bate né Ele agride esses pássaros azuis aqui Ele coloca pra correr Pronto, agora eu vou trabalhar a parte em rosa Vou pegar aqui o branco E vou colocar vermelho Eu vou colocar primeiro um vermelho mais escurinho Depois eu coloco o vermelho mais claro Vou molhar com um pouquinho de diluente Que é pra tinta correr fácil Logo daqui a alguns minutinhos Esse pincel vai ficar um pouco grosso né Pra fazer esse pelinho Eu vou ter que recorrer A pincéis mais finos tá Que é exatamente o que eu vou fazer agora Eu vou ter que recorrer A pincel mais fino do que ele Ele já é grosso pra o que eu vou querer Então eu vou recorrer a esse aqui O filete tá Que é esse pincel longo e fino Então vamos usar aqui o filete Com a tinta molhada Vou tirar um pouquinho do Sem muita pretensão Vá fazendo aos poucos tá Ou seja Sem forçar muito Sem forçar muito a tela Sem pesar a mão Apenas encosta e vai puxando Pra ficar uns pelinhos bem fino E sempre deixa aqui também uma olhadinha Como se fosse uma laminha Ó Não faz força tá Deixa a tinta correr naturalmente Pra isso você vai ter que usar o filete Não dá pra ser com outro pincel Esse pincel é zero Pincel curto não dá Tem que ser com esse pincel longo aqui E a tinta tem que estar bem molhadinha Tá Não pode fazer força com a mão Se não o pelo engrossa tá A mão tem que correr bem suave Deixa eu aproximar aqui Pra vocês visualizarem bem E aí você vai preenchendo bem essa parte aí Sempre diluindo um pouco a tinta Tira um pouco o excesso da tinta no pano Essa florzinha que é chamada de esponjinha rosa E aí E aí E aí A tinta tem que estar molhada E o pincel tem que ser fino e longo E aí Não pode ser um pincel curto Pra fazer esse pelinho Tem que ser um pincel curto E aí E aí Tinta tem que ser um pincel curto E aí 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 Amém. Agora eu vou pegar um pouco mais de vermelho, pra fazer uma corzinha mais escurinha, vou botar um pouquinho de verde e um pouquinho de amarelo. Sempre bem molhadinho, tá? Tira o excesso no pano. Tira o excesso. Sempre bem molhado. Agora você tem que ter um pincel como esse aqui, tá? Eu acho que não dá pra fazer se não for com um pincel nesse estilo aqui. Eu tenho porque eu sempre uso muito. Aí eu sempre tenho, mas se você não tiver, o nome desse pincel é filete. Eu não sei a referência dele, até porque já apagou, né? Não dá mais pra ver. Eu até pretendo quando eu comprar pincéis novos, colar um plásticozinho em cima dessa parte que fica o nome, pra não apagar justamente esse pedaço aí onde fica o nome do pincel, né? E a referência. Essa é a esponjinha rosa. Preenche bem, dá uns toquezinhos assim também, ó. Aqui ela tem essas pontinhas. Aqui ela tem essa pontinha. Aqui ela tem essa pontinha. Pronto galera, já fizemos a que está aqui atrás Agora vamos fazer as outras que estão lá na parte da frente Então vamos começar Começar com aquele pincel fino E depois eu passo para o outro Vou pegar aqui um pouco do verde Vamos limpar aqui o pincel Vou pegar aqui um pouquinho do verde Um verde amarelado Vamos trabalhar logo essa parte aqui Que é a base Agora eu vou pegar o amarelo com o branco Vou pegar aqui um amarelo com o branco Corrigindo aí o foco, estava fora Eu não tinha percebido que eu não estava mostrando Mas agora eu vou mostrar Eu coloquei aqui essa parte mais clarinha Lembrando que aí é mais uma flor Colocando agora um pouquinho de marrom Agora em seguida eu vou colocar o branco Limpando bem o pincel Vou colocar agora a parte branca Branco com um pouquinho de vermelho Um pouquinho de amarelo Um pouquinho de azul ou verde Preferência azul, tá? Vou colocar essa parte Pronto Agora vamos trabalhar aí a parte vermelhinha Que é o rosinha molhadinho, né? Trabalhar pra minha mão não ficar na frente Vou focar aqui ao lado Vamos começar com o rosa mais claro E depois a gente vai para as cores mais escuras O pincel é o filete E depois a gente vai para as cores mais escuras E depois a gente vai para as cores mais escuras Eu vou mudar um pouquinho a cor, tá? Vou usar um tonzinho levemente mais Puxando para um vermelho ou alaranjado Que é como está aqui na referência Quase escorre Mas como na referência essa parte aqui é muito fechada Não tem problema Sempre bem molhado, tá? Bem molhado, bem molhado no meio Praticamente a tinta escorrendo na paleta Pra você conseguir dar a cor E depois a gente vai para as cores mais escorrendo na paleta Semana, né? Quem é que a gente vai para as cores mais escorrendo na paleta E aí kommt a minha mão Limpa 3 1 Bom, tem que preencher bem essa parte aí Preenche bem como está na referência Sempre olhando a referência como se A referência fosse o seu professor, tá? Ela que vai dizer a você Como é que a coisa vai ser Então imagine que não tem professor Que é a única professor que você tem É a própria referência Então você vai ter que se virar Então é mais ou menos isso aí, tá? É olhar, observar, tentar ver como é que é Bom, estou misturando aqui um pouco do alaranjado Com o vermelho e o branco Para ver se eu faço cor para preencher um pouco mais por aqui Tanto você pode dar pinceladas descendo Como subindo, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tira um pouquinho do excesso da tinta no pano Para não ficar muito cheia Agora pega um pouquinho do marrom Coloca lá no rosa, no vermelho Para fazer as pontinhas aqui, ó Bem suave, tá? Para ficar suave Você tem que fazer bem molhado E limpar no pano Para tirar o excesso da tinta no pano Para ficar suave Não é muito legal E limpar no pano E limpar no pano E limpar e limpar no pano Tem que fazer bem molhado E limpar no pano E limpar no pano E limpar no pano Vamos colocar uma corzinha clara por cima também Um pouquinho de branco Um rosado bem claro Quase branco Por cima Um rosado bem claro Então galera Aí já está de boa Não precisa também Fazer realista demais Até porque não é fácil Dá muito trabalho e já está realista Só jogar também Uma claridade por aqui Olha só como ficou O trabalho Eu particularmente Gostei demais Eu vou só fazer Alguns detalhezinhos a mais Mas não muita coisa O quadro aí sim já está pronto Eu vou só melhorar alguns detalhes Esse quadro ele está no sorteio Mas ele também está disponível para venda Porque a proposta do sorteio é paisagem Então se ele não vender Ele vai ficar para o sorteio Mas se vender Eu vou pintar os quadros do sorteio Então Eu vou deixar ele nas duas situações Disponível para venda E ao mesmo tempo para o sorteio Ele vai completar um dos quadros do sorteio Se caso não vender ele vai para o sorteio Mas a intenção do sorteio É fazer só o quadro de paisagem Mas se caso não venda ele vai entrar para o sorteio também Ele vai entrar para a contabilidade do sorteio Essa é a cambacica Ele vai entrar para a contabilidade do sorteio Ele vai entrar para a contabilidade do sorteio Então é isso galera O quadro está aí Agora eu vou assiná-lo Um dos mais novos quadros O mais novo Um dos mais novos O mais novo O último Vamos assinar aqui do lado Esquerdo 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 Tchau, tchau. Tchau. Pronto, galera. Olha aí, mais um quadro concluído. Não apareceu na filmagem a assinatura. Mas tá aqui, ó. Alexandre Freitas de 2024. Olha aí o quadro. Então é isso. Valeu, galera. Fiquem com Deus. E até os próximos trabalhos. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.